O que é namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô fazendo nada, tudo é porque é casamento, mas eu quero cachorrada, nada acontece certinho, mas eu gosto é da ferrada. O que é namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada, tudo é porque é casamento, mas eu quero cachorrada, nada acontece certinho, mas eu gosto é da ferrada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL